Música Sou meu interior que só se manifesta Nossa vida depende disso E se existisse algo que pudesse despertar esse monstro Certamente seria Proibido Música 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 Fala galera da EBITV, Toguro na área Ué, fiquei sabendo que o Toguro não completa projetos Que o Toguro inicia trabalho E não faz, irmão Quando o projeto é eu, só depende de mim Olha a parada Olha os caras Sei que tá boiando no assunto, isso aqui é uma casa Onde eu tô fazendo E a EBITV tá fazendo pra receber Os atletas Seja São Paulo, seja Uruguai Paraguai, pra ficar aqui Seja uma temporada, seja um ano, seja um mês Pra se preparar, ganhar a mídia E se tornar futuros atletas profissionais Sei lá, vai sair daqui já formado E eu trouxe aqui uma pessoa pra falar um pouquinho O que ele tá achando desse projeto Falar um pouquinho da vida dele E o que essa casa poderia ajudar a vida dele, né Vou trazer pra vocês o Lucas Coelho aí E aí, pai? Antes disso, você veio de Fortaleza pra São Paulo Ficou um mês aí, como é que foi a sua trajetória aí? Cara, Thiagão, obrigado aí pela oportunidade Pra quem não me conhece, me chamo Lucas Coelho Sou atleta profissional, 212 Pro Tô com tinta ainda? Tô com tinta ainda, competi no Domingão agora Passei uma dificuldade fodida, velho Pelo fato, né, que a gente quando tá nesse esporte A gente quer representar E poder falar bem de pessoas que estão ao nosso lado E infelizmente eu tive umas ajudas de amigos, né E infelizmente pessoas que puderam tirar a gente do local E infelizmente não chegaram juntos, né E o fato de eu tá procurando hoje pessoas pra que possam somar na minha vida E trazer um patrocínio é a vida difícil Que o atleta, como eu sou um profissional Hoje eu passo, né Eu tive que receber ajuda de amigos Pra poder terminar minha finalização Pra poder comer, pra poder... O básico E eu acho que quando você representa uma nação E representa o nome de alguma empresa Que o mínimo que você quer é reconhecimento Reconhecimento pelo trabalho Reconhecimento por se tornar o representante de uma marca E não é isso que acontece hoje Creio eu que não é só a minha dificuldade Dificuldade de muita gente, né A dificuldade do Jeffers também, atleta, bodybuilder É a mesma categoria que a gente, né Não, ele é open Ele é open Eu sou 212 Então é a mesma dificuldade Assim como nós temos, né Eu e a minha esposa A gente não tem patrocínio Estamos em busca E vim aqui Ela é atleta também, né Grava um pouquinho Ela é atleta, vem cá, mano Já achei fada Já gravamos ela pra Ibitibi Ela passando o Roninho aqui Na toda a vacuna da escola É É um casal bodybuilder aí Então assim, cara Hoje a gente teve a oportunidade do Thiago, né De poder nos ajudar a trazer Um pouco da visibilidade Pra que as empresas possam enxergar Eu não tô aqui querendo ganhar dinheiro Pra viver de carrão Pra cima e pra baixo Eu quero o mínimo Que é poder comer como bodybuilder Treinar como bodybuilder Ter um apoio como bodybuilder Porque eu represento uma nação E quando você carrega o nome de uma nação O mínimo que você espera é reconhecimento Né Então eu tô aqui muito feliz De estar aqui com o Thiago Hoje eu tô conhecendo um projeto Aqui a casa Puta que o pariu O que você achou da ideia Pro esporte E se você fosse o primeiro morador Mano Eu Se fosse não Eu vou ser Olha lá Já tá Eu vou ser porque mano Já tá se convidando Vai ser o big body Brasil É tipo isso galera É mais ou menos isso Vou trazer pessoas aí 10 camas 10 pessoas Tem o quarto game Pra os Trollos Vai ter a cozinha foda Pra vocês cozinhar também Vai ter geladeira sem miséria Arroz e frango Pelo menos o básico né Que é o arroz e frango E o brócolis Vamos tentar pegar patrocínio de tudo Arrumar uma marca que vem de frango Aí Tendo a casa A gente consegue patrocínio até de frango De ovo a gente já tem De arroz A gente liga pra Camil E desenrola essa parada Vamos conhecer lá em cima Paiosco? Vamos lá Vamos lá E aí galera Você vê a diferença de quem quer E quem realmente E quem só fala O Thiago hoje Podem não gostar Podem não achar Mas o Thiago hoje é o cara Que realmente representa o esporte E que realmente faz acontecer Quem pensou nisso Muitas empresas tiveram potencial Pra fazer isso Mas não pensam como um cara Que vem da quebrada Pra poder fazer o melhor Pra mim Pra os outros atletas Que não tão reconhecidos Como a mídia Focaliza em um E deixa outros Que realmente vestem a camisa E a gente não liga Se você é branco Pardo Favelado A gente quer a sua vontade Eu vou olhar Eu tenho o dom de olhar O seu interior Quero saber se você quer vencer Se quiser vencer Pai Tá convidado Vamos subir lá Pra você ver como é que vai ser Dá pra subir aí Pai Dá Como nós vai subir Eita Eita Trava aí Viu com a câmera na mão Essa maquita Você quer maquita? Porque pode passar a padeira Já vi gente perdendo o dedo com isso Vai subir nessa escada? É sério? Tem elevador ainda não É sério? O primeiro passo Pra saber se você quer A escada tá ali É o primeiro degrau Se tiver coragem no coração Já é Já é É sério? É sério? É sério? É sério? Eu vou Então vai Pai pra cima Só Fica embaixo Como eu já fiz imagens aí de cima Eu vou pegar as que tem na internet Não 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 fiz isso É sério? E de salto? Será que consigo, gente? De salto? Vocês vão ficar só me olhando A põe é o meio Bem no meio do pé É Não vai enganchar, né? Não vai nada Sobe, vai enganchar não Eu vou ensinar a vocês Como é que sobe é de salto Rapaz Vocês estão com um balão É, pai Olha a escala do sucesso Oi, a primeira que a gente subiu Que era de madeira A escala do sucesso A primeira foi de madeira? Foi Eu tô pesando 100 quilos Hoje não dava pra mim não Galera O primeiro degrau O primeiro degrau Pra chegar onde eu quero Eu tô colocando agora o pé Então aguardem que vocês vão ver Onde o coelhinho vai parar E a vontade é maior Sempre A vontade de vencer é maior Puta que eu falei Eu tô quase pra dentro O negócio é descer depois Não é nada, mano O sol tá bem na minha cara Pelo amor de Deus Mas tô olhando se eu tô cagando Cuidado, cara O chefe tá valendo me tá grana Cai daí Deixa eu ir pra ele dar um 2 Quebrana lá Pai, dá pra dar um 2, né? É que não, galera Mais ou menos é isso O projeto tá andando A princípio aí Tô tirando tudo do meu bolso Vamos ver se o BTV chegar junto Se não chegar também Tamo junto Projeto diferente Tem a ajuda dos Tcholas também Tcholas vai ter essa linha deles Jogar game aqui Vai ter a geladeira deles Se quiser comer Vamos ver se a gente consegue Patrocínio, né? De comida De supermercado Acredito eu e afirmo Que a internet vai dominar o mundo E acredito e afirmo Que toda esquina Vai ter que ter um Instagram Toda esquina vai ter que ter Uma rede social Eu vou estar pronto pra isso, né? Vai ter a geladeira Vai ter o Toguro Vai ter o... Lucas, vai ter, pai? Vai, vai, lógico Eu vou ser A estreia do Bodybuild O primeiro profissional Dentro dessa casa Seria eu Nem o Jeff Jefferson, você tá... Mas aí Explica mais essa história aí Você se preparou pro Pro Sem patrocínio É Mas tinha dinheiro Pelo menos pro GH Ali tinha, né, pai? Tiagão Eu... Sabe aquela ideia do caviar? Nunca vi nem ouvi Eu só os falar É isso aí, mano Só no arroz e... É, arroz, frango Eu tenho... Não vou mentir Você contou uma história pra mim Que... Fala aí da tilápia, pai Você vê os caras postando tilápia, né? Pois é Eu tenho uns atletas Que é fora de cogitação Os caras postam Que tá... Não tem condição E aí o cara anda numa BMW De teto, eu sou lá Comendo tilápia Salmão Mano Não é chorando miséria Que longe de mim Eu nem quero que ninguém me veja Como pobre coitado Porque eu não sou pobre coitado Eu sou um lutador É diferente De pobre coitado Eu queria ter a oportunidade De fazer minha dieta com tilápia Eu fui fazer, Tiago Eu comentei Com os amigos meus, né? Que tive um aluno Que me ajudou Ele foi lá Tava com dificuldade mesmo Já não tava aguentando mais comer frango Porque, pô Graças a Deus Que eu tinha um frango Não é reclamando Eu sou um cara Que eu levanto a mão pro céu Eu era dependente químico Pô Eu vivia na rua De São Paulo Eu era usuário de crack Eu era usuário... Tá zoando, pô Tô nada Tô te falando Tem matéria minha na Record Tem matéria minha na Globo Tem matéria minha no SBT Contando a respeito da minha vida É assim A galera que não sabe Galera Depois vocês procuram Lucas Coelho na internet Tem vídeo meu na Record Eu já fui usuário de crack Vivia ali na Ipiranga Com São João Tá? A gente achou perdida na rua A gente abençoou Foi graças a Deus Quando você foi gravar comigo lá A gente tava separado Porque teve uma recaída Nas drogas lá em Fortaleza Quando eu cheguei a recair Perdi minha esposa Perdi minha casa Perdi meu carro Perdi... Eu tive uma marmitaria já Coelho Fit Gourmet Hoje eu sou um cara de recomeço Só que eu sou um cara Que eu tenho muita fé em Deus O que que acontece? Eu não é reclamando da vida Um cara que saiu das drogas Eu subi agora no... No profissional Batendo de frente com os chileno Então... Alex... Pois é Aí você vê que eu não reclamo da vida Só que tem pessoas que... Pô... O cara tem tudo O cara reclama Eu não tenho apoio hoje Mas eu tenho fé em Deus Que eu vou conseguir patrocínio Hoje o que eu preciso É de um patrocínio Pra poder viver como atleta Poder cuidar da minha esposa Poder cuidar de mim Poder comer bem Qual é o atleta Que não quer comer bem? Se tiver algum dizendo Não, do jeito que eu vivo Tá bom Mentira Todo mundo quer o melhor sempre Só que eu quero o melhor Sem poder pisar em ninguém Me dando oportunidade Aí eu vou provar quem sou eu No esporte Porque que nem o Thiago falou Ah o GH Mano Não tenho Não tenho apoio pra isso O que eu ganho Thiago Não vou mentir Tem o apoio da Diamond Que eu agradeço pra caramba Os caras me dão as boletas E eu Veneninho Porra E é dos melhores Os caras são foda E eu agradeço Arthur Muito obrigado Você é foda Salvou na realidade Sem ele não dava Não dava Não dava em outra Teve um dia que eu também Precisei de dinheiro pra comer E o cara foi lá e depositou Então São pessoas que eu sou grato Sabe Então Pra antes de julgar galera Procura saber quem é o cara De onde vem De onde tem a história Porque Todo ser humano tem uma história Basta você saber Qual é o motivo dele Tá vivendo O que tá vivendo Pai Chega aqui ó Tá com nós Saulo tá comandando essa obra aí É o arquiteto É Vem com o arquiteto Os caras da faculdade Todos zoando A galera quer saber Quantos dias pra ficar pronto isso aí O primeiro A atleta cogitada aí já É Já tô inscrito no bagulho Faço um negócio Vai ter que aumentar pra lá Esse aqui é o quarto da galera Explica Aqui vai ficar o quarto né Thiago Aqui onde tá o bloco aqui O quarto vai pegar daqui Até mais ou menos a maquita Aqui ó Vai dar quantos beliches aí Você Quatro beliches Dá pra puxar pra baixo Dá pra puxar pra baixo Só uma que não vai conseguir puxar Mas vai ser treze vagas Treze vagas Quem será os treze sortudos Doze Doze É o cara ocupa dois Eu já tô não Eu já tô dentro Então tem que arrumar doze Porque eu vou tá dentro E outro Eu durmo embaixo Não Mas é mulher pai E aí Ela veio e ela tem a sua casa aí mano Imagina pai Mulher Não dá certo Não dá certo Minha mulher e o pau canta Não vai ter que fazer um outro no carro Dá ruim pai Não vai dar ruim Não vai dar certo Vai dar briga Morte Mistura ali preparação de um Os dois preparando Os dez se preparando E aí Aí o pau canta né mano Aí quem tiver a unha maior Sobe na parede Sobe na parede Mais ou menos isso né Aí a gente vai puxar né Doze e cinquenta pra frente Vamos igualar com o vizinho lá Então vai ficar um salão bacana Essa área aqui É escada só? Não Essa daqui é a área do seu videogame É a área do game lá Então a gente vai jogar o paredão A bancada né Fazendo um L E aqui vai pegar a televisão Chola aí ó Sai pros chola né Pros maromba gamer também E vai ter a cozinha foda lá né Pra galera A cozinha lá no fundo mano Vai ficar bem grande Ela vai dar três e cinquenta Por três e cinquenta E o ponto é tudo integrado Sala de jogos Cozinha e dormitório Dormitório Dependente A visão Do fundo da quebrada A visão é fundamental né mano É E os banheiros no fundo Vou deixar também Se for o da laje Pros moleque empinar a pipa Porque não pipa né pai Deixou um blanco Ali vou puxar Vou fazer uma escada mano Vai ter pipa também lá Mais fácil Faz a quebrada Se os caras fizessem churrasco Mas os caras não fazem mano Come só alface Brócolis Mas se possivelmente Quiser fazer churrasqueira em cima Vai ter todo o suporte Espaço pro frango né Joga o frango na churrasqueira Então é isso aí galera Churrasco de todo jeito Só atualizando pra vocês Vai ter casa maromba sim Preciso muito da ajuda de vocês Sempre que tiver vídeo Vídeo maromba Trazendo personagens diferentes Pessoas que precisam né Você vê Lá de Fortaleza Quem pagou sua passagem pai Como é que foi aí Quem pagou a minha passagem Foi outro aluno pai Eu vivo de ajuda E graças a Deus Que eu tenho Deus Por mim e os alunos Que me ajudam Se não tivesse Tava fudido Essa é a mais pura verdade Fudido não Vendia relógio Vendia boné É tênis Eu não tenho carro Vendia do carro da minha Outro dia eu gravei Porque assim O cara vê tu com uma corrente dourada Ele acha que é ouro Aí o cara deixou o comentário Por que ele não vende ouro pra comprar Mano Tu acha que se eu usasse ouro Se eu usasse ouro Eu ia tá pedindo patrocínio Fala pra ele Que se tivesse Você vendia o ouro Se tivesse o ouro Eu com ouro Eu ia tá A primeira coisa Eu já tinha vendido Pra comer bem Eu sou o cara Que eu já passei fome Então quem já passou fome Quer comida Não quer Eu mesmo eu penso Vou ter um carro bom Futuramente vou Mas hoje Hoje eu quero comer bem Mano E viver como um atleta Bem Comer bem Só isso Só isso galera Mais uma atualização Da casa E é data pai Quanto tempo você acha Você falou aqui Qual que é o próximo shape Quem que vai botar o shape Em 40 dias Aí o médio né pai Tá tentando aí Qual que é o prazo do moleque Tá acabando o prazo aí Qual que é o prazo Falta 70 dias pra mim Puta mano Eu vou fazer primeiro Do que ele botar o shape Claro Vamos construir em duas construções Qual é mais rápido O shape Ou na casa Eu aposto na casa Olha A casa tem dois dias Eu aposto no shape Bora Tem dois dias de casa Já fizemos a frente O fundo Me viu né Dois dias Vamos chamar os pedreiros do Thiago Pra sentar os pisos Não Os pedreiros tá lá Até hoje Tá olhando nós gravando Os pedreiros Ei Thiagão Mas os pedreiros não vai comer Igual o médio O médio agora vai dar o sangue Aqui para Aqui tem os trabalhadores que descansam Eu é todo dia A cada três horas O moleque pega Manhã é feriado pai Os caras vai trabalhar Vai Os moleque tá tudo querendo Pré-treino Bruxaria Não sei o que Os caras ficam olhando lá embaixo Bom né Fica babando O moleque Vai na bruxaria pai Ah vamos ver aí né Vamos ver né Vamos ver se funciona Caramba Ganhou uma coqueleteira Falou vou treinar agora mano Agora dá pra treinar Agora dá Coqueleteira nova Então é isso aí galera Projeto e andamento Tudo é gasto né pai Por enquanto A IBA não chegou não Estamos aí sozinhos E nem chegou com você né Toguro né Toguro tá foda mano Tem boleto lá já Tem um monte Não isso aí depois a gente fala Tem mesmo Não pera aí Só pra galera Passou de quanto Só pra lá Mano ainda tá Foi três e duzentos de bloco Seis de ferro Porra viado Nove Um e setecentos de cimento Umze Umze Seiscentos de areia e pedra Umze E vai ter água da vizinha Que eu acho que é mais caro Puta que pô Deixa que maria Ela tá brava pai Olha os ferragens Deixamos na vizinha aqui Tá de boa O bom de você ter relacionamento É isso pai Vizinha Ela gosta de ser pra caralho Vizinha Tem umas vizinhas aí Minha mãe arrumava treta Com a vizinha da frente Mas quando minha mãe morreu Ela foi lá em casa Pô queria deixar bem claro Que acima de tudo Que você precisar A gente brigava Porque era vizinha Tinha que ter o Tinha que ter a dona Florinda E o seu Madruga Mas eu gostava dela Foi no enterro Foi no velório Tem que reter relacionamento Então aceita suplemento lá A forma de pagamento Acha não Nem toma essas coisas Vai dar Olha o chefe Olha o chefe Olha o chefe Olha o chefe Eu vou tacar Suplemento neles Aceita Qual que é o outro tiro O que? Dá as bolas É diamond Aceita diamond Bola Se aceita Não Parei com essa vida Tem um ano e meio Já Eu tô igual Como é que chama lá O Horst Que falou que vai ficar natural Vai ficar na dois meses natural Diz uma lenda Então isso galera Tudo vai gasto Então tamo aí Tamo investindo Tamo acreditando E eu sei que vai dar certo Trabalhando certo Olha o primeiro aí Primeiro cogitado Olha o sorriso desse cara Você acha que ele não vai dar É isso aí Oportunidade dessa Você ia recusar? Nunca na vida Oportunidade é pra ser agarradas Com unhas e dentes E aí eu tô deixando a unha crescer Que quando agarrar Ela não passa E a mulher A mulher tá ficando brava O que você vai fazer com ela? Ela tá junto Onde me cabe Tem que caber a minha mulher Senão eu não tô Tem que deixar um quarto feminino também Quem sabe uma segunda opção É o quarto de casal Casal bodybuilder Vamos ver o primeiro resultado Primeiro objetivo Um monte de homem Com texto alto ali Cuidado Vamos ver se a menina Vende a laje Dá pra ir pra trás Dá pra ir pra trás Aqui galera A casa é tão grande Mas compra essa porra Tudo e vai até lá embaixo Ainda tem espaço Dá pra fazer academia e casa Essa é a intenção Se tudo der certo A academia Pelo menos pra gravar Itoguro e personagens E amigos Isso aí não é quebrada Imagina Academia e casa E aí Matt Quem faz isso? Ninguém fez ainda Né Não tá fazendo história Tá sendo gravado Já pensou Mas é isso aí pai Quer deixar alguma mensagem Positiva Negativa Quer mandar um abraço Com alguém? Mano Primeiro eu quero agradecer A você né Pela oportunidade Thiago E deixar uma mensagem Pra galera Gente Antes que vocês Possam julgar as pessoas Pelo que elas conseguem Olhem de onde elas vieram Olhem a luta diária Porque ninguém tá preocupado Com o tombo Que você leva Só com a cachaça Que você bebe Né O resumindo Traduzindo pra você Tem muitas pessoas Que chegam a falar Do Thiago Sem conhecer o cara Porque o Thiago Tomou a mídia de atletas Porque o Thiago Tá bem remunerado E atletas profissionais Não Primeiro passo Faça por onde Segundo Acredite muito em Deus Terceiro Ajude as pessoas Porque Esse é os Três quesitos Que podem levar você Ao sucesso O sucesso Não garante só Uma questão financeira Não garante só Uma melhora de vida O sucesso É como pessoa Ser benquisto Tem atletas hoje Que é arrogante Você vai dar um oi Ao cara O cara malmente Olha na sua cara Malmente quer saber Quem é você Malmente quer escutar A sua história E o Thiago Por ser um cara Influente Não é babação de ovo E sim a realidade Quem quiser buscar É só olhar o Instagram dele Que vê que o cara É influente E o Thiago Se propõe a ajudar A galera Sem postar nada Na internet A gente que conhece eles Pode falar melhor Do que isso Então o cara Faz de coração E a mensagem é Nunca desista dos seus sonhos E nunca duvide Do potencial de um sonhador Você pode duvidar Da real condição Que ele tem hoje Mas não do que pode Vim amanhã Tem promessas aí Categoria nova Fiquei sabendo Mostra o shape aí Só tá de camisa Já foi embora Nada Aqui eu como O que você tava comendo Agora há pouco Pão e requeijão Olha o requeijão de Minas Então é isso aí Eu vou migrar De categoria agora Vou pra Classic Physique Pra poder Ficar mais empedrado Os árbitros americanos Eles gostaram muito Da minha linha Falaram que Na 212 eu preciso Ficar mais empedrado Então Na Classic Physique Eu descendo pra 86 quilos 83 Eu vou ter um sucesso Sobre a categoria Pela linha que tenho Então Se é isso Que é preciso fazer Vamos fazer Com apoio Ou sem apoio Mas nós vamos fazer Fez o Instagram Da empresa já Tem aí? Tem MDR Construção MDR MDR Vai aparecer duas Lá vai ter a gente MDR Acabou mano Troquei o telefone Tá vindo hein Só os comentários Lá porra Arquiteto Matou eu Se editar arquiteto De novo Vou atrasar aqui Ou eu vou mais rápido Pra te zoar Vou atrasar